Seu Zé comendo uma sobremesinha aí, que leve. Pô, grava. Boa, vai lá. Mimizinho pra levantar o meu grau, né? No ar. Levanta, ó. Dá um pouquinho de mimizinho, hein? Não. Cadê o seu Zé comendo mimizinho aí? Olha aqui, ó. Vem lá. Vem lá, mas é que tá muito. Vem lá, meu Deus. Vem lá, né? Vem lá, mas já não importa. Vem lá, vai lá. Tá virado no artista de televisão. Vem lá, tô bebeza daquela garota. Vai chavinho, ele sai da rua com a banda. Vai chavinho pra ver se alguém... Tá chegando pra ele na boca e parada aí, né? Vai lá, é. Vai passar. Vem lá, tá? Vai lá. Vai lá. Vai pra cá. Vem lá, vai. Mas quando ele tinha patroa dele, uma planta muito do corpo, mas... Ela... E aí a cara virou pra ele pra mostrar pra ele que ele é. Eu já tô até papando ali com a sobrinha. Tá papando. Esse cara não conseguiu. Eu não consegui. Não, não conseguiu. Esse cara nem dormindo pra ele. A discurta com o diálogo. A gente não sabe isso. A dupla, a dupla. A dupla de trabalhadores. Hoje eu fiquei muito contente. Porque a gente, hoje eu tô. Todos os dias tá tão brincando de trabalho. A gente tem que passar o tempo. Pra trabalhar, porque... Tá muito feio. Eu tô brincando de trabalho. É. Tô tomando café de tarde. O povo tem que construir. Eu falo pra Luísa que ela não tem que tomar café. Ela dá risada, gente. Não tem que tomar café. É um carrinho. É um carrinho. Filma! Filma ele. Filma o carrinho. Ei, meuinho. Vamo ficar включendo. Opa! Rodrigo! Rodrigo! Aode a nossa escravação, tia! Bechame, Rodrigo! Manda um beijão para a tia Zika. Manda um beijão para a tia Zika. Mãe, você vai me colocar no canal? Ei! Bora aqui! Oh! Zika! 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 Alô! Jogô! Vá! Vá! Você está gostando da cidade? Eu estou gostando muito! E você? Realmente a cidade é decente é legal. Estou sentindo à vontade entendeu? O trampo está em uma boa... Entendeu! Estou bom! Estou bom! Não... Então é razoável. É, tá legal. NEM TEMP! TAMU GOSTANDO DE CONSTRUIR NUSSA CAMPO? É, realmente. É, já tá habituado nesse trampo aí, né? Tá numa boa. O Sr. Luiz é um cara legal, um cara decente com a gente. Tá levando a vida. O Negão só tá embaçando, é mentira dele. Ele só tá embaçando. Mas eu achei, achei que... A cidade é boa. Agora, quanto a casa... Acho que nós estamos... Estamos no caminho certo. Até o final da semana acho que a gente termina. Sim. E vamos ver agora... É, o que vocês estão achando das gatas? Gata? Mas como tem gata aqui, hein? Tem mesmo, tem bastante. Gostei demais. Eu vou ser sincero pra você... Você como um repórter, você como um cara decente... Eu vou ser um cara franco dizer pra você... Ah, os garotos aqui, sei lá... Ela parece que... Ela faz enquanto que... Nunca ouvi um... Um cara da pele preta. Da pele negra, entendeu? Ela faz enquanto que... A gente é um cachorro. Mas pelo contrário. A gente é uma pessoa mais decente do mundo. Sacou? Mas tudo bem. Deixa pra lá, entendeu? Tudo bem. Fica frio. É... Vamos ver. O que que eu vou perguntar a você? É... É... Eu vou... Você errar? Gostava muito em dinheiro aí? Não gastava porque não tinha Bem que tinha vontade de gastar E você? Realmente acho que o meu amigo aqui já diz tudo o que quer dizer Pra começar Eu até agora não encontrei um lugar Mesmo se eu estivesse com os trocos caprichados Não teria condições de onde gastar Que ia não ser um mé E acho que desde quando você faz gastar um mérito Acho que uns troquinhos só você gasta Pra começar, menininho aqui Eu faço de conta que não existe Pô, você chega num Uma das melhores lanchonetes na cidade aqui Você não vê essas meninas Essas pessoas Você não vê Um troço totalmente diferente, entendeu? Então acho que pra mim O ambiente aqui com o ambiente de Maringá É totalmente diferente É o que eu penso dizer pra você Como é que tu falou? Como é que tu falou? O que? O que? Uma pergunta para o tio Edalcio, se o tio levou muito choque nos foros da casa do pai, né? Levou muito chacra nos foros da casa, né? Os foros, só com os vidros que eu vi no meio Viu, quer pegar o dedo? Porque o tio lá se sujou muito o lado dele de tinta e tinta Sujou muito o lado, tio? Abre o lado, sujou as bolas só, né? Não, não, não Abre aí! Abre! Já fica sozinho Mas é um nó cego, meu bem Um garçãozinho sem vergonha, hein? Para mais cerveira para o homem Para mais cerveira para aquele tio ali, ó Aquele mais moreninho ali, ó Porque o marmo de miel, ele tá querendo tomar cerveira O quê? Porque que ele não quer tomar cerveira Para que coisa ele não quer tomar cerveira? Abre, porque ele quer tomar cerveira? Porque ele nunca quer tomar cerveira Porque ele quer tomar cerveira, né? Porque ele quer tomar cerveira Eu vou tomar cerveira e a saúde pra nós Esses ... O que é que o senhor vai falar com o meu pai, o senhor vai falar com o meu pai. Os malingarinhos, o senhor vai falar com o meu pai. Oioi é fora. Asteia tem gostei dos partes, não está falando. Só vai mais ao mesmo jeito. A luz aqui é uma beleza, agora a luz aqui que fizer tem que ser essa aí mesmo, e daí pra mais. Não, não amigo, não faz isso, tá? Porque eu tô nessa daí, tá? Não! 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 Só o que a gente quiser ainda, direitinho aí na casa, porque, o dia que apareceu por aí a casa de vocês aí, passando por um véio de fazer uma visita aí. Nós que agradecemos também. O momento logo mesmo que tá voltando pra região lá, quem sabe... Mas tenta não, vamos pegar o dinheiro. Aqui, o dois anos, eu tô voltando pra lá. Quem sabe se eu volto no outro lugar e faz óbvio. A participação é nossa, o comandor latente, a gente já está claro, a gente procura fazer, porque a gente pode fazer, né? Eu acredito que tudo parou uma boa aí, não teve nada tempo nenhum. É, porque quem faz o serviço mal feito, ao mesmo tempo de fazer o bem feito, é mal feito, é mais mal feito, né? Só, no chá, mas não o gosto, não é porque ele está feito, só melhor do que o esperado. Ficou, né? Da minha esperada, da gente que eu vim aqui, da coletão. Aquela laje está à fronteira, tinha uma laje ali que estava desgraçada, só neguei o que ele fez o serviço bom. Pegou, não, na chá, não é? Não, nós comandamos, querido. Mas estava bem, você disse que quando chegamos aqui, quando chegaram a sua laje, assim a laje já chegou no rio. Você vai botar uma metade? Vai botar uma metade? Você vai botar uma metade? Quando eu fazer o preço, você vai cair. Eu vou emendar esse negócio aí, mas você vai cair. Onde vai ter a porta, você vai me roubar. Já tem cliente que afirmam que vai massagem boa, mas como o cara, não sei, o cara acho que, não sei, a casa não fica boa. O cara acaba dando em cima demais, demais, demais. É que eu já conhecia, eu já conhecia aquela outra, né? Eu já tinha uma noção, né? É que foi mais fácil de utilizar, né? Não é melhor utilizar agora? É, são completamente comedores é que a... É, é, a gente pode fazer, a gente pode... Boa, espécie! Boa! Beleza! Boa! 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 Porque essa luz é boa para esquentar Não é que está muito na minha cara Está uma indireta aí, dá uma cara É bom para ficar ovo aí Dá até para esquentar Vai lá no meio do seu lá para você aparecer na fotografia Vai lá no meio do seu lá para você aparecer na fotografia Vem aqui ó, cadê a cerveja? Espalha aí do tesouro, né? Vem, vem Você buscou uma cerveja e não tomou nenhuma linha? Vem, tá bom? Você bebe aí, ô câmera Olha câmera, você bebe aí Tomate que não está funcionando então Vem, vem 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 Tomate que é Hum Vem 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 Ai O barco é grande e vendeu o barco. O barco é grande e vendeu o barco. Tem algum lá embaixo? Os pneus, né? Esse barco é um grande, rapaz. A cobertura de quem é lá? Pô, ele usa para ver o dia feliz. Não sei como é que ele combinou com o meu amigo. Parece que ela vive ali. A família que é mais... Ah, esquece!